Fui convidado por matar o de Sorruba Não pude ir, o Dória foi no meu lugar Com seis minas na cama e a mulher dele em casa Essa é meu amigo, tá difícil de explicar Agora tá fudido, você foi filmado As minas da Sorruba, elas tinham celular No vídeo dá pra ver que tá apelado Só tomando uma caixa de viagra pra aguentar Ele disse que é mentira, que não comeu ninguém É tudo fake news e vai investigar também Ele disse que é mentira, que não comeu ninguém Nunca foi numa Sorruba E não contrata vagabunda E que ele é homem do bem Ei, Dória Bata o pé agora, vai